Vocês estão rindo com análise de queda, todo mundo chega a me encontra e fala, mano, análise de quedas é um luxo, só que vocês estão esquecendo de aprender e querem só ficar dando risada. Eu já vou começar dando bronco aqui, por quê? Porque tem uns e-mails que chegaram, que eu já falei, tem vídeo que eu já falei, e eu vou linkar, não vou fazer isso com todos, mas eu vou linkar pra vocês voltarem, porque, juro, o análise de quedas, se você pegar ele é sério, por mais que você queira rir, ele é a aula, a aula das aulas, pega a brilha das curvas, joga fora, pode vir na análise de queda tranquilamente, primeiro que eu falo a sua língua, eu já começo por aí, bom, seu e-mail, nossa alegria, sua tristeza às vezes, mas me serve, não tem desado, mas eu tô vendo que você tá mandando e você sabe o que tem que fazer e você não tá fazendo, porque você não tá assistindo, então é isso aí, vamos lá. O Lucas Fernandes nunca me mandou e-mail, como você pode ver, cuidado com essa mensagem, porque ele nunca enviou e-mail pra você, mas ele mandou aqui, boa noite do Vaxon, e é de noite mesmo, não foi uma queda, mas eu gostaria que você analisasse, a moto escorregou na curva, em baixa, balançou lindo, mesmo, se for pro canal, me dá um salvo, então você tá salvado, Lucas Fernandes, pneu fio, tinha que acabar de tirar da garagem, você já sabe, fica com o vídeo. Para, 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 do Val Cleber, malandro, é o seguinte, antes de mais nada, sua máquina tá travando, tá cansada da vida aqui no meu lado? HFW Informática vai resolver pra você Tá aqui, certo? Meu parceiro, telefone Entre em contato, notebook, computador Ele vai resolver Agora sim Primeira coisa que eu quero falar pra você É que se você pegar O análise de queda 24 E dar uma olhada Na ninjinha lá na situação O seu posicionamento aqui nessa moto Tá igual ao da ninja Que é um posicionamento o que? Piolito Racing Que é o famoso bimbau Aqui ó, em cima da moto Atrapalhando toda e qualquer Ciclística dela Você está refém do que ela pode fazer Com o pneu frio Aí você tem um outro dispositivo aqui Que é uma XRE E pô, jamais você de BMW Efeito C3 Você pode ficar atrás de uma XRE Tem que passar de qualquer jeito E aí o que que acontece? Vem aqui ó Já sabe se você Dá pra ver que a pista Tá um luxo Aí precisa passar Mão bem pesada Fina tudo Precisa ver a qualidade do pneu também Porque deve estar frio Deve estar quadrado Deve estar tudo E aqui o que acontece É exatamente Então volta na análise de queda 24 E você vai entender isso aqui Certo? Resumidamente Pneu gelado Em cima da moto em pé Inclina tudo Acelera com tudo Carinho zero Certo? O pneu deve estar quadrado também Não sabemos E aí isso é um convite Para ele escapar E dar essa chicoteada Do jeito que deu Maravilha? Vamos pro próximo vídeo então Quedamento Quedamento Pois o seu É idêntico Com você É idêntico A essa situação É... O que é da mente Não existe mesmo É situação De... 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 Total É... Nozes Ao Sabe por que Filhos? É o seguinte Eu estou mandando isso aqui Deixa eu pegar aqui Porque aqui também Tá igual Idêntico Eu não quero deixar De responder Jamais Ninguém Mas também Eu posso Ficar aqui Fazendo a mesma análise Por quê? Porque a ideia É você aprender Algo novo E não ver a mesma coisa Às vezes Misse Que você já tem na televisão Fechou que... Felinho 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 Malandro Análise Tá alto hein Toma Ai Segue Não É grande abraço Grande abraço Pronto Já mandei aqui Fábio Sandé É nozes Tá lá Tá na mão Olá Meu nome é Davi O David Tenho uma R6 Portinha Meu primeiro é o Road 2 26 26 Frio Estava testando minha câmera Primeira vez gasando Passei no viaduto Ela chimou Aí eu caí na grama Minuto da queda No 2 Ô Davi Vou falar uma coisa pra você O Polo tirou de 2 Na R6 E a calibragem 26 26 Você sabe o que você é É o 26 De onde você tirou o 26 26 filho Sabe o que você é Você é isso aqui Uma arma Uma arma Uma arma Você é uma Uma arma Você é É isso que você é Fica com o vídeo Pô Davi Maravilhosa a câmera A forma que você colocou Ficou muito boa Viu Dá pra ver bem assim O que está acontecendo Mas a única coisa que eu posso falar pra vocês É que eu acho que essa carinagem frontal Eu não sei Davi Ela deve ter sido amarrada com o Tairap Porque não é possível Você amarrou com isso aqui Se liga Se liga Se liga Se liga Uma pequena testadinha Começou Mano Se liga aqui Pera aí Pera aí Pera aí Olha 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 isso É isso O farão Se foi Meu irmão Ó Tipo Ele ficou aqui O Guiteló Aqui Aí É o teste Caralho Cadê o painel da R6 Nossa Davi Assassinamente Irmão Pô Você sozinho Irmão Se liga Se liga Olha lá Esse aqui não vai parar ali Só me engano Aqui Assim Davi Não pode filho É muita coisa Quando vocês virem desnível Pô Dá pra ver uma diferença De asfalto Coloração É Levanta um pouquinho Da moto Eu fiz um vídeo recente De dica Dá uma olhada Porque assim Você ajuda a suspensão Trabalhar E quando isso acontecer Não volta o acelerador Com tudo Sabe Volta devagarinho Um pelinho só E aí mantém Por quê? Porque se a frente Tá louca Você tira a aceleração Você joga tudo pra frente Já tá instável E aí a chance da merda É surreal Entendeu? Ali começou o desespero Desespero Só vindo onde vai cair E já era E o pneu Polote 2 Não ajuda Ele não tem uma borracha Cadere Então já era Ele não consegue voltar mais Não volta Não volta Por isso que eu falo Esquece o Polote 2 Pra inventar Não é que eu sou louco É porque não dá Não é Entende? Não dá Dá merda Dá merda Os caras que insistem Por Deus Dá merda Não sou eu É o pneu Que não é pra isso É um puta pneu pra chuva É um puta pneu pra curtir Pra durar Não é pra performance Não é pra performance Você entendeu? Ah mas ele é ZR E o W Paredes Estão velocidade acima Você tem que ter Aguenta Mas é É num asfalto luxinho Você tem asfalto luxinho Aqui no Brasil Não tem É difícil Sempre vai ter desnível Entendeu? Então esquece isso aí E ter o desnível Meu Levanta da moto Sabe? Olha o vídeo Assiste o vídeo lá Dica que vocês vão gostar Tá aqui embaixo Na descrição também Tem vídeo Tem bastante vídeo no canal São mais de 600 Tá tranquilo Bom Leandro Silva Fala durval Beleza Meu nome é Leandro E primeiro quero dizer Que te admiro Admiro muito Seu trabalho E não perco Um vídeo Feio Bom Eu estava subindo Na serra de Morungaba 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 É demais E um trecho de reta Eu acelerei um pouco mais Como de costume Achei que dava pra passar Uma 0,900 0,900 E ninja 400 Assim que eu reduzi A marcha para entrar na curva A moto perdeu o giro Reduzi mais uma E a moto deu uma balançada De traseira Aí eu desisti da curva E só pensei em parar a moto Pneu Power RS Medidas originais Pneu bom Calibragem quente Aqui eu indico Bom também 29 25 Eu só me indico Fazer isso O que aconteceu aqui Foi o seguinte Leandrão Fica com o vídeo Eu fui uma vez pra Morungaba Recentemente Duas acho Se não me engano Fui uma lá de final de semana E a outra Fui lá de final de semana Que eu fiz o on-board Meu medo é justamente isso aqui Morungaba Vem você Filhão do pauzinho Vem vindo feliz Outro lado Aqui E você perdeu a curva Olha o que acontece Olha Aí vem de fronte aqui Pumba E aí pra explicar Meu medo Você tá aqui embaixo Quem se defende aqui Na hora dessa Mas já imagina Por isso que A galera às vezes fala assim Meu vem pra Morungaba Cara eu penso 20 vezes Pra ir pra Morungaba Entendeu E tem que tomar cuidado Pra Romeiros Também não ficar assim E já já Romeiros vai ficar assim Voltando aqui Filho É Ó Primeira coisa Essa redução aqui Você queria que fosse Uma redução de freio traseiro Então por que? Porque a ninja tem Embriagem deslizante Na sua cabeça Vou chamar uma Ela vai dar aquela sentada Porque você não tem Muita sensibilidade Com freio traseiro Né Porque a hora que você Deu nele Você já Deu aquela atravessada E a ninja tem ABS Mas foi o suficiente Pra dar uma atravessada Não sei se você chegou A desligar o ABS Mas ela deu Aí O que que aconteceu? Ah Não estacionou Do jeito que eu queria Vou dar mais uma reduzida Pra segurar no freio motor Né Uma entragem de curva aqui Freio motor E essa curva Ela não é tão difícil de fazer É uma curva de alta Dava pra você ter entrado Só que aí Você tá acostumado Nessa velocidade Teu cérebro tá acostumado Desse jeito Fazer uma curva Não dá E aí começa a entrar em pânico Aí o que que você faz? Entrou no pânico Na hora Pertou na embreagem Freio traseiro Já foi vendo onde você vai cair Onde você vai parar Né Então vai passando Vem freando Vem freando Vem freando Vem freando Tumba Graças a Deus Não tinha ninguém do outro lado Né Graças a Deus Mas Cara É Aqui Primeira coisa Jamais Vai lá atrás Da Z Faz uns 200 sobe e desce Aqui Cês não tem que se preocupar Em ficar passando Cês não tão ganhando nada Não vai vir nenhum patrocínio Na rua Não vai vir patrocínio Na rua Juro Não vai vir Não vai vir Ninguém vai vir No carro E falar Nossa Olha ali mano Cê não quer vir correr aí não Tem uma equipe pronta aí pra você Tá Tem todas as moleques lá Tem todo mundo aí Isso não existe Tá Então Aqui O que que cê tinha que ter feito Primeira coisa Menos velocidade E entender mais Fazer esse trajeto Pelo menos umas 10 vezes Pra decorar as curvas Por quê? Eu não sou bom Quando eu chego na primeira vez Num lugar Eu também Faço A minha Reduzida de velocidade Analiso curva por curva E Tome a tocadinha leve Depois que eu conheço Um pouquinho mais Fiz um sobe e desce Já Cumprimentei Às vezes a galera Que tá mais raro também Pra não ter aquele Coldhash Aí Eu vou lá E tenho que fazer uma coisa Um pouco melhor Entendeu? Então aqui faltou o que? Acreditar Porque nessa redução aqui Já dava Aí cê quis matar tudo E é uma curva normal Tá É uma curva normal aqui Raio aberto Era só seguir a sequência aqui E ir embora Mas Entrou no desespero Tentou usar a redução Como freio traseiro Certo? Não está errado Mas não foi o suficiente Pra você ficar confortável E aí É aquela coisa Onde você olha Que aquele Todo mundo fala Onde você olha Onde você vai Tá Mas se você não conhece ainda O produto Não está adequado Não sente Não sabe as técnicas E tal Onde você olha Você vai E onde você vai olhar Você vai mesmo E não tem como Ah não A moto está aqui Chacoalhando Porque você nunca passou por isso É uma informação diferente Não Vou manter meu olho ali Não Você vai entrar em pânico Vai olhar Onde você vai cair mesmo Entendeu? Então é isso aí Então Faltou aqui Reduz a velocidade Curte o rolê Entende a curva Faz a sua reduçãozinha De leve Quem vai parar E apontar E ajudar É o dianteiro O traseiro Equaliza o conjunto E aí Vai para a curva Ajuda com o pêndulo Olha Certo Conforme vai entrando Mais e menos Aceleração Conforme vai levantando Mais aceleração E vai embora Beleza filho O pêndulo está luxo A calibragem estava luxo A cagada foi tentar Passar os 900 E tentar fazer um Algo que você Não treinou E arriscar na estrada Tá bom? Vamos para o próximo vídeo Marcos Piore Fala filha Bom Esse vídeo aí É uma análise De quadras e queda No final do vídeo Mas durante a primeira volta Do vídeo Foi onde eu bati Meu recorde lá Acabei depois Tentando buscar um pouco Mais os limites E aí achou né Mas aí acabei Tomando algum susto depois Enfim O circuito você já conhece né Maravilhoso Potenza Que é animal Gostei bastante De rodar na aeronave Potenza É luxinho mesmo Pena que eu tive Todo aquele No resumo da etapa Eu falei né Sexta-feira sol Sábado Médio Domingos Chupa Aí Caraca Mas é animal a pista Bom Minha moto também Uma conhecida sua Lander X de fábrica Landerosa Minha primeira vez Em um track day Nunca havia andado Em nenhum cartódromo E também nunca fez curso Pelo que eu vi aqui Né filho Mas tudo é bom Pena os Palots Street Em ambos Dianteiro 110 Com 28 PSI E o traseiro 140 Com 30 PSI KKK Totalmente errado Eu sei Mas estava com medo De mudar Já que estava indo bem E entendendo A moto Daquele jeitinho De vez em quando Vibrava Na T1 E na subida Antes da T13 T1 deve ser a curva 1 E na T13 Mano Mas é muita libra Na traseira Filho Muita libra 25 25 Tava luxo Muita libra É que a sorte É que a Lander Não tem força Ela fica Cuidado no chão Até com o Palots Street Que vai Mais ou menos Um Sport Demon Que foi de alguma vez Eu tomei um esfrega Com a Lander De Sport Demon Lá no ECPA Mas na pista Não existe traseira Que ser maior Que a dianteira Eu desconheço Então a próxima Põe 25 É que você vai gostar Eu prometo Que você vai gostar Pode ficar tranquilo Fica com o vídeo Aí vocês Filho O negócio é o seguinte Duas coisas Que é importante Você fica olhando Muito pra trás Na pista Não se olha pra trás Você se desconcentra Não faz mais isso Fica prestando atenção Só onde você tem que estar Onde você tem que ir O problema é o piloto O problema Você Cara O piloto de trás Cuida do piloto da frente Então o seu problema É esse piloto aqui E o cara que está atrás de você Você é o problema Você não pode se preocupar Nesse aqui Na pista E ficar se preocupando Com o cara de trás Já era Tá fazendo o traçado Aqui de novo Tá fazendo o traçado Tá dentro Relaxa Quem é mais rápido Vai passar E já era Por que Às vezes Nessas aqui Estou olhando pra trás Aqui assim Você desarma o cara Porque o cara ia passar E você olhou pra trás E você olhou pra trás E eu falei Caraca Eu não vou dar mais aqui Que ele vai voltar aqui E aí Se perde todo mundo Então é sem problema pra frente Não existe Por isso que tira os espelhos Os espelhos Os espelhos Filho Os espelhos Tá com um pelo Aí já saiu também Por isso que tira os espelhos Entendeu Filho É isso Fico olhando o tempo inteiro Hoje eu Acho um fisioterapeuta Pra dar uma tratada Aqui no teu pescoço Que eu acho que você ficou um pouco Dolorido Depois dessa Sacareno Ai Vai Aqui dá pra ler um livro de ler Então Ele disse Ó E agora O que poderá acontecer Guarda o livro Tá boa reta Mais uma reta E Débora abriu a porta Pedro Você trouxe Aquela porção de bananas Que eu lhe pedi Pedro disse Não Estava muito cheio o mercado E aí Eu fui no caixa E não tinha mais ninguém Fecha o livro Vamos fazer uma curva De novo aqui na landa Vamos fazer a segunda curva Tá tacando bem Tá legal Até o negócio Mais uma reta Pois quando eu estava no caixa Eu não tinha o cartão E não acertava Vale a refeição E Débora falou tudo Fecha aqui A outra curva Entre as curvas Dá pra fazer a Débora Tinha uma caixa d'água aqui Que era minha referência Aqui em cima Pra mim nessa zebra Desmenta E Débora falou Tudo bem Pode ser assim Pedro Bom Vamos aqui Que fechou Aqui cerrou completamente Essa curva Filho O que aconteceu ali filho Ardeu Espetou O que foi Nossa filho Aí aqui sim Você poderia olhar Pra ver se você não ia fazer nada Porque aqui Você não olhou pra trás E estava sendo uma arma Dentro da pista Mais uma vez Mais uma vez Aqui Bom Vamos lá O timing De soltar o freio dianteiro Tá bom filho Com esse pneuzinho Tá bom Não pode inventar muito não Aqui já dá pra dar uma De novo Com a estoura pra casa Deixa eu ver E ver Eu morde bem Estava bom Você foi inventar no final Vamos adiantar um pouco aqui Aqui Você vê um pouquinho mais acelerado Fatiou legal Filho Aqui Sabe o que é que aconteceu Você veio mais forte Só que você entrou bem antes Aí você deixou a pista curta Pra você Aqui faltou Esticar um pouquinho mais Até o final de fazer Pra aqui Pode pegar o meu borde Eu estico um pouquinho mais Atrafinado essa zebra Você entrou Nela Olha essa visão aqui Como é que está aqui Você transformou tudo Uma reta Certo O ponto está aqui Você vai olhar Só que o próximo Ficou aqui na pedra Que é onde você vai Não que você olhou pra cá Agora Mas você está olhando Essa zebra aqui Só que ficou ruim O ângulo de entrada A gente tem um costume Principalmente quem anda em cartódromo De diminuir a pista Então a gente ia entrar antes nas curvas Antes do que deveria Então aqui tinha que estender um pouquinho mais A zebra está aqui como referência Estende um pouquinho mais E fecha mais lá dentro Conforme esse risco preto aqui Mais ou menos Aqui você deveria estar com a moto Pra daí fechar Você ia transformar em uma reta a mais E não ia sair lá Porque nessa aqui Você estava mais rápido Que na volta anterior Mas Às vezes Filhos Não é tanto a velocidade De chegada de curva Mas a velocidade De saída de curva Você não ganha tempo freando Você ganha tempo acelerando Cada vez Cada 2 km no painel É 0,100 No relógio Mais baixo Então aqui Um pouquinho depois Da fechada essa curva Se você fechasse ela agora Igual está a faixa lá Você ia estar olhando aqui E não essa aqui Você ia estar aqui E aí já era E pode abusar da zebra Dessa zebra aqui Numa boa E Zebra é pista Beleza? Foi isso aí filho Então Dá uma Estendida a mais ali Esse Esse tato de pista Essa visão de pista Você vai ganhando Conforme você vai treinando mais E aí Depois você pega um instrutor Um cara que já tem um pouco mais conhecimento Vai atrás do cara Ver como é que é Opa Esticou até ali E tal Por isso que o personal também é bacana E isso ajuda bastante Você evoluir com segurança Tá? Mas é isso aí Faltou dar aquela Calmada um pouquinho mais É que parece que fica tudo menor Né? Eu entendo isso Mas dá Dá pra fazer Então tem que Às vezes dar aquele E vai Bom Feiras Eu espero que vocês tenham gostado Todo mundo de queda total Análise de queda Com aquela zoeira que você gosta Com aquele Fundo educativo Com aquele ensinamento Com aquela puxada de orelha Com tudo Que tem direito Deixa um like Você sabe que é importante pra mim Compartilha o vídeo Se inscreve E eu quero agradecer muito Todo mundo Que manda os vídeos Perfeito? E Se sua máquina travou Você já sabe né HFW Informática Vai resolver pra você O contato tá aqui embaixo O telefone e tudo É nóis total Fui